Bom dia meu povo Olha o sol chegando Gratidão por mais um dia Gratidão sempre Olha as montanhas Tudo cheio de Fumaça lá Como é que fala? Neblina Já tirei o fio aqui Já tomei meu banho Já estamos pronto Para partir O Guide começou a fazer um café Bom dia Bom dia meu povo E essas faquinhas aí Coloridinhas Essa que eu ganhei da minha amiga Silvana Lá de Cascavela Beijo Sil Da Kombi De Itacuja É um joguinho de faca Lentinhas as bichinhas Tudo desenhadinha Tem essa amarela e uma verde Show Bom dia paçoca Só alegoria Fica aí Hoje ele não está podendo sair não Porque Os caras começaram a passar aqui Veneno Não sei o que veneno que é Passaram um negócio ali Tipo de um soprador Lá com um produto dentro Eles foram passando em tudo aqui Eu não sei o que é Então não vou arriscar Colocar o paçoca para fora A hora que a gente terminar O café da manhã A gente já vai partir Aí a gente vai Aí eu pego e ponho ele Lá em outro lugar Beleza? Hoje vamos partir daqui Vamos dar um rolê aqui na cidade Ver algumas coisas Que tem por aí Diz que A terra da banana Vamos dar uma olhada Nisso aí Tem um negócio De um seminário ali Que dizem que é top A gente vai dar uma olhada nele E depois partiu a estrada Para a gente dar sequência aí Para arrumar a cidoca Beleza? E nosso destino Provavelmente sentido a praia lá Show de bola Tamo junto Ah, desmontar o todo, né? Desmontar o todo e partiu Certo, Gaide? Certo Vambora Vamos lá conhecer E o que vai sair de café da manhã Por falar nisso? Não sei ainda Estou fazendo Não sei Tamo junto, meu povo Gratidão sempre Sempre Tá vendendo, ó É uma Turbo Dail, né? E quanto que é? Tá 195 mil Dá pra entregar hoje Show de bola? Show de bola Qual o telefone do senhor? É Show de bola Vocês dão uma paradinha no vídeo aí Vê o número do telefone Se vocês tiverem interesse É uma Turbo Dail Com uma roda Uma roda só atrás Tá vendo? Ela é de uma roda só atrás Janelinha aqui Pode dar uma mostrada aqui, seu Elio? Ó Banheirão Banheirão Fogão Banco que vira ao contrário Televisão aqui, ó Vai completa 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 Tá vendo? Climatizador As luzinhas de slot E só alegoria E aqui atrás Ele tem duas baterias de 180 E a tulha dele aqui, ó Aquecedor de passagem Completinha, completinha, completinha Tem uma janelinha desse lado aqui também Uma redinha A única coisa que ela tem é esse amassado aqui, ó Só isso De resto Tá bonitinha a Ivequa Show de bola? Ó E o legal dele é que ele fez porta única, ó Tá vendo? Ele fechou aquelas de lá E fez essa porta aqui, ó Muito bonito Só alegoria Toldão, ó Quem tiver interesse É só entrar em contato Tem duas pessoas já na fita aí Mas você entra em contato aí Não sei quando sair esse vídeo Se ele já vendeu ou não Show de bola Tamo junto Partiu, sério Tudo bom, viu? Só alegoria Vamos nessa Vamos seguir o moio Se Deus quiser Hoje vamos chegar Vou dar uma mostradinha na cidade aí Mas no próximo vídeo Provavelmente a gente já tá no mecânico Em nome de Deus Se Deus quiser Bonitinha aquela Ivequa do seu Hélio Ah, se eu tivesse E ele mandou fazer numa empresa, tá? Não é artesanal, não Ele mandou fazer numa empresa Agora Se vocês tiverem interesse O bom é a gente ter encontrado assim Que a gente sabe mais ou menos o preço, né? Porque, cara A gente pensa assim Às vezes, ah Tá muito caro o motorhome por aí Você mandar fazer e tudo mais Isso aí foi mandado fazer, cara Você pega motorhome de 300, 400 mil O motorhome dele tá 190 mil Em tese Tá barato Tá o postinho de saúde aí Não é não É aí, não é? Olha lá, hospital É um hospital particular Entra lá Esse aqui era o posto lá que ela falou Mas uma coisa que Que a gente vê de motorhome A gente vai parar no mercado aqui pra Ver se eu consigo pôr o paçoca pra andar Lá no fundo tem um mato? É, não sei Mas a gente vai fazendo conta aí Pra poder saber, né? Preço de motorhome Ver como que tá o moio Se tá moiado Só alegoria Vamos fazer uma comprinha aqui Depois vamos no centro ali Vamos nessa Vamos dar um rolezinho aqui Vamos Ali tem uma estação ferroviária A gente vai lá dar uma olhada nela E tem trem aqui É, a gente fica escutando os trem E olha a montanha Que coisa linda Bonito mesmo aqui, olha ali Se toca dando as pipocadinhas A montanha dela Mas no plano ela anda bem Olha, sensacional a montanha Vamos nessa Vamos andar um pouquinho Compramos ali um pão de queijo Acabei ali mostrando pra vocês Porque esqueci Porque daí eu deixei pra Pôr o paçoca pra passear lá pra frente Ele não tinha um matinho ali Agora vamos lá na estação ferroviária É que o negócio dele, gente Pra ele fazer as coisinhas dele Tem que ter matinho, né meu filho? Sem matinho ele não gosta Vou deixar A hora da saída É tudo O que é isso que eu vou deixar A hora da saída É tudo A hora da saída É tudo A hora da saída E a hora da saída É tudo É tudo É tudo É tudo Se inscreva no canal. E é isso, gente. Linha de trem, ó. E a gente, quando tava lá no pano de apoio, a gente ouvia trem passar. Então é aqui, ó, aqueles... Vem, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ali tem um negócio, acho que é de carregar, né, vagões. Olha que legal. Deixa eu ver aqui se isso aqui é uma estação. Olha lá. Corupá. Não deve ter trem de passageiro aqui, né? Mas, olha que legal. Tem o sino ali. Ah, você tá consertando um negócio de manutenção. Legal. O que que você tá andando atrás de mim, garoto? Vamos nessa. Vamos andar um pouquinho, passar aqui pelo centro. E aqui tem um seminário. A gente vai dar uma chegadinha lá pra olhar. Tem só as casinhas mais antigas aqui, ó. Olha que linda essa de madeira. Cara, e ela tem uma história peculiar, que nós vamos contar pra vocês agora. Corupá faz parte dos municípios do estado de Santa Catarina. E sua população é estimada em 15.337 habitantes, segundo o censo de 2016. O nome Corupá é de origem indígena e significa paradeiro de seixos, lugar de muitas pedras. O município é considerado a capital catarinense da banana, das plantas ornamentais e das orquídeas. O município é considerado a capital catarinense da banana, das plantas ornamentais e das plantas ornamentais. A cita corta o município e serve como principal forma de acesso à cidade. Música Olha, a cidade é tão envolvida com banana, que até as luminárias, tá vendo? É mesmo! As luminárias são folhas de banana, olha lá! Olha que casa linda! Olha que daora! É porque aqui é conhecido como capital catarinense da banana, dizem que aqui é onde você encontra a banana mais docinha do sul. Só alegoria! Estamos chegando aqui no seminário, Cidade em Obras, só alegoria! Mas nas calçadas! É, calçada! E aqui, mais para frente ali, olha, bonitão, hein? Nossa, lindo! Caraca, meu! É aberto, né? É! Será que paga para entrar? Não! Não? É gratuito! Bom, segundo dizia o site! É! É! Mas olha que lindo! Olha, tem uma combinha lá! Olha lá, uma combinha vermelha! Muito bonito esse seminário, hein? Nossa! A gente vai parar por aqui, porque é proibido estacionar, acho que é lá mesmo que tem que parar onde está a combina! Ah, não! Mas lá na frente, olha! Gente, olha que lindo! Restaurantes! É aqui! Acho que não é! Está escrito ali, olha! É? Estacionamento! Olha que coisa linda, cara! Olha aí! Auditório! Teatro Anchieta! Olha aí! Auditório! Arrumando ali! Estão fazendo limpeza! Olha! Olha aqui onde chegou a cidade! Olha! Esse é o Seminário Sagrado Coração de Jesus! Ou simplesmente Seminário de Jesus! Curupá, como também é conhecido! Onde até hoje residem Seminaristas! A entrada para o seminário é gratuita e sua arquitetura no estilo gótico-romano, construída em 1929, é de impressionar! O local possui 20 mil metros quadrados de área construída. A área ainda abriga capela, museu, teatro, fábrica de velas, pavilhão de eventos, restaurante e campos de futebol. O restaurante é aberto ao público todos os domingos a partir das 11h30. Hoje é fechado! Hoje é uma segunda-feira! Vocês viram lá os horários? Está às 7h30 às 11h das 13h às 16h e no sábado é das 1h30 às 17h. Venda de ingressos até às 16h30. Venda de ingressos até às 16h30. No domingo é do meio-dia e meio às 17h. Para mais informações toque a campainha ao lado ou o contato lá. Esse aqui é um museu deles aqui. Show de bola! Então hoje é fechado! Nós estamos aqui! Show de bola! Gratidão Curupá! A gente vai indo! Tem um parque aqui na frente, aqui a gente vai dar uma passada lá. Mas aqui já é a estrada para ir deixando a cidade de Curupá. E agradecer, agradecer demais aí! Ao ponto de apoio! Ao ponto de apoio que foi sensacional! Dona Jordana, gratidão! 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 Gratidão à prefeitura! E uma coisa! Se a gente não tivesse parado aqui, tivesse ido para Jaraguá do Sul, com o intuito de conhecer lá o ponto de apoio do Parque Malve, nós tínhamos se lascado! É! Por que? Lá está fechado, gente! Está fechado o Parque Malve! Está fechado! O ponto de apoio não existe por enquanto mais, entendeu? Não sabemos se vai reabrir, tínhamos um desejo muito grande de passar lá, ficar uns dois, três dias, mas... Vou mostrar para vocês, né? Não vai ser possível! Show de bola! Vamos passar ali no parque ali, que ainda pertence a... Olha o meu nome aí, ó! Ainda pertence a... Como é que fala? Curucá ainda! Vou mostrar aquilo ali para vocês! Vamos nessa, meu povo! Só alegorizar, sidoquinho pipocando! Nossa! Ela está chegando no mecânico! Vamos arrumá-la! E aí, meu povo! Era aqui o parque que a gente tinha visto, ó! Parque de Aventuras! Beira Rio! Mas não abre hoje! Segunda-feira não abre! Mapa mostrando aqui, ó! Era aqui que a gente tinha olhado! Já era! Não deu para mostrar o parque! Não deu para mostrar o parque! Certo, Gaite? Certo! Vamos seguir viagem! Olha o barulhão do trem! Uhum! A gente vai seguir viagem aí! Vai tocar a ficha para frente! Beleza? Beleza! Vamos embora! Só alegoria? Só! Não estou com dor de cabeça! Estamos juntos! Estamos juntos! Uhum! Gratidão para todos que vieram até aqui! Gratidão por assistir esse vídeo nosso! É... A gente fica muito feliz de ter vocês aqui! Gratidão, meu povo! Só alegoria! Espero que tenham gostado aí de Curupá! A gente está indo sentido praia aí para a gente arrumar a Sidoca! E foi o que deu para a gente mostrar aí para vocês! Beleza? Aqui, ó! Acho que é aqui! Vem vindo um vídeo! Que é da 319! Nossa Aventura lá na 319! BR 319! Lá no Amazonas! Show de bola! É um vídeo legal para você assistir com a família! Tamo junto! Só alegoria!